Ei, quem acha que homem não vale nada, dá um grito Ei, quem acha que homem não vale nada, dá um grito Eu não quero me envolver, fica nesse vai e vem Se homem não vale nada, mas elas não ficam sem Somos de todo mundo, mão do chuelinho e desce Pra cada canalha ordinária que merece Mão do chuelinho e desce Mão do chuelinho e desce Desce, 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 desce Mão do chuelinho e desce Mão do chuelinho e desce Desce, 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 desce Mão do chuelinho e desce Se você não dança, o DJ é de te balançar Cadê o rito das loirinhas? Agora pro baile todo, vou mandar esse bagulho As loirinhas aqui presentes, brilham até no escuro Agora pro baile todo, vou mandar esse bagulho As loirinhas aqui presentes, brilham até no escuro Ela desce, ela senta, ela quica no pulo Ela desce, ela senta, ela quica no pulo As loirinhas aqui do baile, brilham até no escuro Ela desce, ela senta, ela quica no pulo Ela desce, ela senta, ela quica no pulo As loirinhas aqui do baile, brilham até no escuro DJ Ed, o top do som automotivo Moreninha Não fica com ciúmes, que vocês são demais Não fica com ciúmes, que vocês são demais E uma morena só faz o que 10 loiras não faz Ela desce, ela senta, ela senta, ela quica no pulo Ela desce, ela senta, ela quica demais Joga a mão pro alto e faz o sinal do chifrinho Agora o baile todo Agora o baile todinho Se você não dança, o DJ Ed te balança